Música Agora estamos aqui no condomínio Bosque das Águas, em São Gonçalo do Riabato. Um lugar muito agradável, com bastante verde, que mais parece um parque. Nós vamos saber como que tudo funciona aqui, agora, com o mar. Tudo bom, meu irmão? Bom, Toledo, tudo bem. Tranquilo? Tudo bem. Me conta a história disso aqui. É um condomínio ou um parque? Nós somos uma empresa de empreendimentos imobiliários em São Gonçalo, e compramos essa área para fazer um condomínio fechado. E tivemos o cuidado, como você viu, tem muito verde, muito mato, então nós tivemos o cuidado de plantar esse condomínio nas áreas que já estavam degradadas, de pastagem. E essa área é uma área anexa, essa área do condomínio, que nós resolvemos implantar esse projeto Asas, que é um projeto em convênio com o Ibama. Como é que funciona o projeto Asas? O projeto Asas é um projeto em convênio com o Ibama. O Ibama faz apreensão e captura de animais que são cuidados em cativeiro, que foram trazidos em cativeiro, leva para um centro de triagem em Belo Horizonte. Lá eles são tratados. É o Ibama que cuida disso. E o Ibama tem poucos projetos desses na cidade de Minas Gerais, um deles é o nosso, que traz esses animais para cá, principalmente aves, para serem introduzidas na natureza novamente. Muito legal. Então aqueles tucanos ali, daqui a uns dias estarão soltos aí, colorindo o céu de São Gonçalo. Nós já soltamos uma leva, uma leva também de passarina, de aves, de mais geral, e daqui a pouco eles vão ser soltos. E vocês têm um outro projeto aqui, que são os animais que não podem ser reintroduzidos na natureza e ficam aqui sendo bem cuidados. É. Junto com esse projeto Asas, tem um projeto mantenedor. O que acontece? Muitos animais são apreendidos pelo Ibama e eles não foram, nasceram em cativeiro, então eles não têm condição de ser introduzidos na natureza, porque eles não sabem caçar nem alimentar. Não tem experiência. Então o Ibama separa algumas áreas para eles ficarem zoológicos. Serem bem cuidados. Serem bem cuidados. Como nós já íamos construir uma estrutura para fazer esse projeto Asas, o Ibama nos sugeriu a fazer uns outros viveiros para que a gente tenha esses animais, que é um projeto que chama mantenedor. É o caso desses macacos. É o caso desses ricos. Aí eles vão ficar aqui um tempo bom. Eles vão ficar aqui por área eterna, eles são esterilizados para não troquearem. E aí a ideia é fazer educação ambiental, e manter o que você está vendo. Muito legal. Então quem vier morar aqui, além de ter uma qualidade de vida ótima, vai ter também a tranquilidade de saber que o condomínio cuida da natureza. com certeza, com certeza. Esse é o objetivo. Todo mundo que ver uma ave aí na natureza, ou qualquer outro animal, tem que ter muito cuidado, porque existe todo um trabalho para que eles fiquem soltos e ganhados. Mas, parabéns pelo trabalho, e eu gostei muito de conhecer seu condomínio. Tá, muito obrigado. Seja bem-vindo, sempre que puder. E agora nós vamos contar a história de São Gonçalo do Riabajo com Jus Cimério. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero saber de você primeiro, quando que começou o povoamento aqui da região? Foi por volta do século XVIII, bem no início, aqui ainda era uma raial. Conta-se que os bravadores, os bandeirantes, aqui chegaram. E Antônio Bueno, margeando o rio à procura de ouro, habitou-se no povoado que originou-se o município de São Gonçalo do Riabajo. Eles vieram subindo o rio Santa Bárbara ou descendo ali de Santa Bárbara e Catas Alta? Consta-se que foi descendo o rio abaixo. Daí derivou-se o nome de São Gonçalo do Riabajo. E aqui eles encontraram terras férteis para produzir. Exatamente. Essas famílias começaram com o trabalho de agropecuária, tinha fazendas de engenho, fabricação de cachaça, havia alguns ferreiros e o garimpo também. Em menor escala, mais havia exploração do ouro aqui no Arraial. Hoje a cidade é muito boa para se viver, é uma cidade aprazível, com grandes recursos no setor de saúde. A educação, a nossa educação, ela é modelo na região, a escola se destaca. No setor de cultura, há um grande investimento, onde 1% da arrecadação é investido na cultura. E a partir de 2007, foi criada a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é para catalisar e garantir recursos no setor de desenvolvimento cultural da cidade. Isso garante a preservação e a conservação dos bens culturais e da cultura divulgada em toda a região. Então, é um lugar ótimo de se morar. Bom para se viver, bom para se visitar. Estamos de braços abertos, que venham todos, que serão bem recebidos. Se é bom para morar, é bom para visitar. Com certeza. Ótimo. E agora a gente vai continuar conhecendo São Gonçalo do Riabaixo. E aqui em São Gonçalo do Riabaixo, encontramos também um café gourmet de altíssima qualidade. E quem vai explicar isso para a gente é o João Vitor, tá bom? Tudo bem, Toledo. Prazer em recebê-lo aqui na nossa propriedade. O prazer é nosso. Eu quero saber de você o seguinte, como que você chegou à produção desse café que foi considerado um dos melhores do Brasil? Ô Toledo, nós tínhamos já alguma produção aqui na propriedade e começávamos a beneficiar esse café. Foi muito bem aceito. Resolvemos mandar fazer uma análise. Na Mogiana Paulista, a partir de então, tivemos uma pontuação de 82 pontos. Que é muito. Muito. Foi uma grande surpresa para a gente. Principalmente pela região e altitude. Estamos a 710 metros, né? Os melhores cafés, normalmente, a partir de mil metros. Mas, o sistema de produção aqui colaborou para essa qualidade. A gente está vendo aqui o café em vários estágios. Aqui, quando ele sai da lavoura, né? Ainda o fruto, né? E depois, ele aqui já seco e ele torrado. Conta para a gente qual que é o segredo da qualidade nesse processo para chegar aquele café tão saboroso à mesa do consumidor. Então, a primeira coisa é colher café só maduro, né? Os cafés, quando são colhidos só maduros na lavoura, ele tem uma concentração maior de açúcares e outros fatores que influenciam na bebida. Outra coisa, é a seleção. Colhemos na lavoura, mantemos a seca dele em terreiro suspenso. Outra, começamos, depois de beneficiado, a separar por peneira e retirar tudo e qualquer defeito que tem nas peneiras. É um café, porventura, que esteja brocado, tá? Como nós podemos ver posteriormente aqui, é... Um café, porventura, estamos panhando, aí a mão encosta e vem um café verde. Nós não vamos jogar fora agora esse café verde. Quando selecionarmos, o café vai ficar preto, então nós descartamos também. Agora o quê? Eu tô meio decepcionado. Por quê, Toledo? Porque eu achei que eu ia chegar aqui, né, ter um cafezinho pra gente saborear, ter uma titanda. São Gonçalo do Riabá que tem tanta fama e eu não tô vendo nada aqui pra gente experimentar. Pois é, mas pra você experimentar um café gostoso, saboroso e saber o que está tomando, você tinha que conhecer o processo. A gente tá preparado na mesa agora. Ah, então tá, você vai arrumar uma mesa aqui pra nós. Com certeza. Com um cafezinho aqui, com uma mesa gostosa. Então vamos só trocar de mesa e voltamos. São Gonçalo do Riabá também ganhou uma fábrica de cerveja, a Prússia Bia, que em breve será mais um ponto turístico da cidade. Tudo aqui é muito organizado, com estrutura moderna e processo de produção de primeira linha. Os tanques fermentadores prestam homenagens a São Gonçalo, João Molevade e Alvinópolis, terra dos proprietários. O produto é de excelente qualidade. Está sendo comercializado em chope e em três versões de cerveja, Bohemian, Pilsen e Waze. No próximo domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, São Gonçalo do Riabá Rio Abaixo vai receber a visita do Forrobol e da Bancada Democrática. Comigo, Serginho, Dadá Maravilha e Leopoldo Siqueira para um jogo comemorativo a partir das 11 horas no Campo do Operário. E olha que a cidade vai inaugurar em breve um novo estádio. Esta partida será um presente para o trabalhador e toda a população. Marque na sua agenda, dia 1º, estarei em São Gonçalo do Riabá com o meu time e meus amigos da Bancada Democrática.